Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viola Itabela, eu sou agente de marketing na Iquot College e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de renovação do visto de estudante na Irlanda. Bom, gente, o visto de estudante tem a duração de oito meses. Você pode renovar o seu curso duas vezes. Então, no total, você pode ficar aqui dois anos fazendo intercâmbio de inglês. Dois anos é um tempo muito legal, né, gente? Dá pra aproveitar demais. E a renovação funciona um pouquinho diferente da primeira vez que você chega aqui na Irlanda e vai aplicar o seu first visa, né? E a boa notícia é que na renovação você não precisa comprovar os 3 mil euros. Então já facilita demais. E agora fiquem bem ligados por aí porque eu vou falar pra vocês exatamente o que vocês precisam fazer pra renovar o visto de estudante. A primeira coisa que vocês vão precisar, gente, muito importante sempre, né, morando no exterior fazendo intercâmbio, é o passaporte de vocês. E o passaporte tem que estar válido. Se ele tiver pra vencer, vocês têm que procurar a Embaixada Brasileira pra emitir um novo. Vocês também vão ter que adquirir um novo curso de inglês, né, gente, de seis meses, 25 semanas no caso. E mais dois meses de férias, no total mais oito meses. Eu ou um dos meus colegas da Ecoatocola, a gente vai ter o maior prazer de passar o orçamento pra vocês mais informações. E a notícia boa também é que a renovação geralmente tem um custo mais acessível. Violeta, e por eu já estar morando na Irlanda quando eu for renovar o meu visto, eu posso dar uma entrada no curso, renovar o visto e depois ir pagando aos poucos? Infelizmente não tem como, gente. É uma das regras também, uma das normas, né? Pra você renovar o seu visto, o curso já tem que estar quitado, pago por completo. Você vai precisar novamente do seguro governamental de saúde obrigatório. Então, no caso você vai renovar, você tem que renovar o seu seguro pra todo esse período, no mínimo de oito meses, você não pode ficar um dia sequer sem estar coberto pelo seguro. Você vai ter que pagar novamente na imigração os 300 euros, aquela taxinha pra emissão do visto do IRP-Card, o antigo JNAB. Vocês também vão precisar da Tendence Letter. O que é a Tendence Letter, gente? É uma carta que ela vai mostrar a frequência de vocês às aulas no último curso. Então, vocês têm que ter no mínimo 85% de frequência. Muito importante, vocês estão aqui com o visto de estudante, então realmente tem que ter esse mínimo de frequência, que é 85%. Se vocês tiverem muito menos que isso, as escolas não vão nem aceitar renovar o curso de vocês, gente. Então, realmente tem que prestar atenção. E a gente sabe que é um grande investimento o intercâmbio, vale muito a pena frequentar as aulas o máximo que puder, assim, pra fazer valer a pena e aprender bastante. Então, tem que estar sempre cuidando pra não baixar de 85% de frequência ou pelo menos fechar o curso com no mínimo 85% de frequência. Você vai precisar fazer um exame de proficiência. Qual exame vocês escolhem? Tem vários, tem o Thai, tem o IELTS, tem o Cambridge. Vocês podem escolher aí da preferência de vocês, mas realmente vocês vão precisar de um exame de proficiência pra cada curso. Então, eu vou renovar agora, eu preciso ter um exame de proficiência no curso passado e já tenho que fechar um novo exame de proficiência pro novo curso. Em algumas cidades da Irlanda, você vai precisar agendar um dia pra ir na imigração pra poder renovar o serviço. Outras cidades, você nem precisa agendar nada. Você pode chegar, entrar na fila, esperar a sua vez ser atendido. E essa e outras informações, o seu agente responsável na sua escola vai estar te passando. Só pra vocês terem uma noção, em torno de 90% dos alunos renovam o curso aqui na Irlanda. E eu sempre indico pros meus alunos, os alunos que fecham comigo, pra não deixar pra última hora, gente. Por quê? Porque se vocês deixarem pra última hora, primeiro que não vai ter vaga a mais pra quando vocês precisarem renovar, né, começar as aulas novamente. Não dá pra deixar pra última hora. E sem dizer que vocês vão deixar pra última hora, vão querer pagar tudo de uma vez. E vai ser pouco tempo pra juntar todo o valor da renovação. Então, quando vocês estiverem aqui já uns 4, 5 meses, já dá uma entrada na renovação. Já garante a vaga. Você consegue se planejar melhor pra ir pagando aos poucos. Não fica tão pesado. Então, é muito importante se planejar direitinho, gente. Pra conseguir renovar, vale muito a pena, gente. São dois anos que você consegue ficar no total, né. É um tempo muito legal. Dá pra aprender muito, né. O inglês, experiência, vale muito a pena, gente. É só se planejar direitinho. O seu agente responsável, com certeza, vai sentar com vocês. E vai passar todo o passo a passo, né. O checklist da renovação, pra não ficar nenhuma dúvida. Mas espero que o vídeo tenha ajudado vocês a ter uma noção melhor, assim. Já pra ir se planejando com antecedência. E é isso, gente. É um prazer poder falar com vocês hoje. Passar essas informações, esclarecer qualquer dúvida. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.